Oi, meu nome é Juliana, eu tenho 24 anos e eu sou formada em Engenharia de Produção. Eu vim trabalhar aqui na Votorantim S.A. porque eu me identifiquei com os valores da empresa desde o meu primeiro contato com ela. E para mim, um dos fatores que também é muito importante é que a Votorantim é uma multinacional brasileira. E por isso, a gente está muito perto da tomada de decisão. Por exemplo, aqui na Votorantim S.A., os executivos ficam a poucas mesas de distância da minha. Então, eu consigo ver propósito naquilo que eu faço. Eu consigo ver o meu trabalho sendo realmente utilizado para suportar a tomada de decisão. E além disso, aqui na Votorantim S.A., eu sou constantemente tirada da minha zona de conforto, o que faz com que eu sempre aprenda algo novo. Por exemplo, entender como os negócios da Votorantim se relacionam e como eles são impactados por diversas variáveis econômicas. E isso me permite ter uma visão estratégica da empresa, além de uma visão macroeconômica muito legal. A Votorantim está presente em 23 países e a gente atua em setores de base da indústria e também no mercado financeiro, com o Banco Votorantim. Nós temos 85% de autossuficiência energética aqui no Brasil e mais de 700 unidades operacionais, com mais de 47 mil empregados no mundo todo. A Votorantim S.A. atua como gestora de portfólio e, por isso, um dos nossos objetivos é otimizar os recursos a fim de gerar valor para a organização. Além disso, um papel muito importante da gestora é influenciar os demais negócios. E a gente faz isso através da definição de macro diretrizes estratégicas e também através do DNA Votorantim, que é o nosso jeito de ser, gerir e agir. Agora, a Lu vai falar para vocês um pouquinho sobre a percepção dela da Votorantim S.A. Oi, eu sou a Luciana. Eu trabalho na VSA, na área de desenvolvimento corporativo, há pouco mais de sete anos. E, para mim, a Votorantim é desafiadora, em primeiro lugar porque ela está posicionada em diferentes segmentos de atuação, em dinâmicas competitivas completamente diferentes entre si. Além disso, aqui na gestora a gente acaba lidando com diferentes temas, sejam eles temas relacionados à estratégia, a novos negócios e DNA, temas relacionados à gestão do desempenho, a pessoas, o que acaba nos exigindo um conhecimento multidisciplinar enquanto gestora de portfólio. E, por último, mas não menos importante, eu acho que a gente tem o desafio de perenizar a Votorantim e reforçando, sobretudo, as crenças e valores que, ao longo de sua trajetória toda, sempre foram tão fortes. E você, não quer reconstruir sua história com a gente? E você, não quer reconstruir sua história com a gente? E você, não quer reconstruir sua história com a gente?